E aí galera, colhendo Maria Pretinha aqui, alguém de vocês conhece aí, Maria Pretinha? Comi isso aqui muito quando era moleque, quando era criança, ia longe para comer isso aqui galera, hoje eu tenho na minha laje ó, hoje eu tenho na minha laje, Maria Pretinha, se você comeu aí ó, dá um comentário e dá um like aí depois, beleza? Carregado o pé aqui ó, Maria Pretinha, até tem umas verdes aqui, e ver os benefícios, muito bons os benefícios dela galera, ela está em laje com ele molecote. Salve, se liga nessa orquíria. E aí